Olá, tudo bem? Murilo Manzano aqui e na conversa de hoje vamos discutir sobre a habilidade mais importante que você pode trabalhar, desenvolver na sua vida. Eu estou falando da comunicação, habilidade tão fundamental. E hoje, nessa aula completa que nós vamos discutir aqui, eu quero lhe mostrar o tamanho da importância dessa competência na sua vida e quero trazer aqui alguns passos, especificamente cinco passos para que você aplique na sua vida todo o poder da comunicação. Se você parar para pensar, os vários desafios que as pessoas enfrentam hoje em suas vidas acontecem decorrente dos problemas, da falta ou da falha de comunicação. Mas, quem sou eu para te falar isso? Às vezes você está me vendo agora e fala, tá bom Murilo, mas quem é você para me falar sobre sucesso, para me falar sobre resolver problemas, para me falar sobre dominar a comunicação? Acho importante que você saiba, acho fundamental até que você conheça um pouquinho do meu know-how e do meu background para ter essa conversa aqui sobre comunicação com você. Tá bom? Então, eu sou empresário, tenho dois negócios, sou líder na prática, conduzo duas equipes na prática, cada uma com o seu segmento completamente diferente. Uma é na área de móveis e a outra é skill aprimoramento humano, a empresa aqui da qual eu estou gravando esse vídeo para você. Então, os meus dois negócios hoje vão muito bem. Obrigado. E tudo isso é graças à habilidade de comunicação. Além disso, hoje sou um dos coaches de liderança mais requisitados do país. Tenho uma agenda lotada. Já atendi, por exemplo, mais de 4 mil horas de atendimentos individuais com CEOs, com líderes internacionais. Já tenho mais de 150 empresas atendidas aí, as empresas que nós treinamos. Então, vai ser um prazer poder compartilhar com você essa grande competência que mudou completamente a minha vida. De 10 anos para cá, quando eu aprendi a ser um bom comunicador, porque tem esse ponto, as pessoas acreditam que a comunicação é uma espécie de dom divino, né? Você nasceu com aquele dom e pronto, quem tem, tem, quem não tem, não tem. Mas não é assim que funciona. Muito tempo na minha vida eu era um péssimo comunicador, um péssimo comunicador. E olha, se eu conseguir me tornar um bom comunicador, como eu acredito que eu estou sendo, aliás, comunicação não é falar bonito, comunicação é se fazer entender com o seu estilo, com a sua autenticidade. E se eu tenho conseguido isso, olha, eu tenho certeza que se você aplicar o que eu apliquei, que eu vou contar nessa aula, você também vai conseguir. Então, vamos dar uma olhada no que está acontecendo na sua vida hoje? Eu vou falar aqui algumas situações que eu recebo nos meus directs de Instagram, nos problemas que os meus inscritos no canal aqui do YouTube costumam relatar. E eu vou mencionando essas situações que eu tenho certeza que uma ou todas, ou pelo menos algumas dessas dificuldades, que você deve estar vivendo aí na sua vida. E antes de começar essa conversa aqui, eu vou te dar uma aula realmente impactante. Porque eu vou te contar que ninguém te contou isso. Você pode procurar em qualquer lugar do mundo. Porque eu vou te contar que ninguém tem a coragem de te falar sobre comunicação. As pessoas não têm essa coragem. As pessoas vão falar de coisas superficiais e que não vão resolver os desafios que vocês têm como líderes, como bons profissionais nas suas vidas. Então, a única coisa que eu peço em troca dessa aula gratuita é que você me ajude a crescer aqui nessa plataforma, no caso, o YouTube. Então, eu te convido a me ajudar fazendo uma coisa muito simples, me ajudando a crescer. Como é que você faz isso? Você clica aí nesse joinha, tem um joinha aí debaixo da tela. Dê um like aí, tá bom? Se o conteúdo no final da aula não for bom, você tira o seu like e pode dar um dislike. Tá combinado? Mas faça isso agora. Toque aí, se você estiver usando um celular, ou clique aí, se você estiver usando um computador, aquele joinha que tem. Esse é um like. E do lado dele, você vai clicar em inscrever-se. Inscrever-se no meu canal. É assim que o YouTube entende que eu gero o conteúdo de valor que ajudou você e vai distribuindo isso para mais pessoas. Inclusive, nós temos hoje o maior canal de liderança do Brasil graças à retribuição que vocês têm, a responsabilidade que vocês têm me ajudando com isso. Combinado? Vamos, então, entrar aqui no nosso tema. Situações que as pessoas mais costumam me trazer, mais costumam reclamar, se queixar. Vê se você se encaixa em uma delas. Vamos lá. Murilo, as pessoas parecem não me dar atenção e muitas vezes eu me sinto invisível. Murilo, eu sou muito bom tecnicamente, mas eu não consigo demonstrar isso. Tem gente com menos competência do que eu, sendo reconhecido e eu não. Murilo, eu quase nunca sei a hora certa de falar sobre os assuntos do meu interesse. Vai vendo se você se identifica aí. Murilo, eu não consigo convencer o meu cônjuge a mudar hábitos que estão destruindo o nosso relacionamento. Murilo, eu faço um trabalho de primeira, mas eu estou estacionado na mesma função há anos, eu não consigo uma promoção, não consigo chamar a atenção do meu chefe. Murilo, eu tenho mais habilidades do que a maioria dos meus concorrentes, mas os clientes parecem não perceber isso. Murilo, eu fico entre os finalistas em vários processos seletivos, mas nunca sou o escolhido. Murilo, eu demonstro insegurança, insegurança para falar com as pessoas, mesmo quando eu domino determinado assunto. Isso acontece com você. Murilo, a minha sinceridade parece afastar as pessoas. Só porque eu sou sincero, elas se sentem mal comigo, ficam ressentidos e se afastam. Murilo, eu tolero situações desagradáveis, porque eu tenho receio de desagradar os outros e depois eu me arrependo. Então, essas são só algumas das situações que muitos profissionais vivenciam em suas vidas. E todas essas situações são uma consequência da sua falta de habilidade de falar com as pessoas e se comunicar com as pessoas como um verdadeiro profissional, como um verdadeiro líder. Líder, quando eu falo, é em todos os lugares, não só profissional. A liderança é uma conduta, é uma atitude que você assume diante da sua vida. Então, diante dessas situações, eu imagino que você tenha se identificado com pelo menos algumas dessas situações que você pode estar enfrentando na sua vida. E isso te leva para algumas coisas. Esse tipo de desafio vai te levando para um ciclo perigosíssimo de baixos resultados, de baixo reconhecimento, de baixa remuneração. Você deixa de ser reconhecido, você deixa de ser respeitado. Você começa a ser visto como só mais um. E aí você está se matando de trabalhar, você domina tecnicamente a sua profissão. Você é realmente uma pessoa comprometida. Mas parece que algumas pessoas com menos preparação que você, elas chegam no ambiente e chamam toda a atenção para elas. Muitas vezes até pessoas que você ensinou a trabalhar, hoje estão chamando muito mais atenção do que você. E você olha para tudo isso e fala, meu Deus, por que eu não estou conseguindo me destacar? Por que eu não estou conseguindo chamar atenção para mim? Foi para isso que eu preparei essa conversa aqui. Agora vamos começar a entender como é que você resolve isso. Já identificamos as situações que você pode enfrentar pela falta de comunicação. Eu já me apresentei um pouquinho aqui para você. Falei um pouquinho dos meus resultados para que você veja na prática o que alguém pode conquistar quando vira a chave da comunicação. Agora vamos começar a entender como é que você melhora a sua comunicação. Afinal de contas é para isso que você está aqui comigo, não é verdade? Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu quero aqui, fique muito claro. Hoje existe uma dificuldade absurda na comunicação. Isso começa na área estratégica e gerencial, vai para o operacional de qualquer empresa e se estende na vida pessoal das pessoas. Todos os desafios que você vê por aí, eles são a maioria uma consequência de falhas de comunicação ou até mesmo a falta de comunicação. Então agora eu vou te dar alguns passos para você se tornar um comunicador magnético, uma pessoa que quando fala, as pessoas param para te ouvir, elas prestam atenção. Vamos começar então? Primeiro passo? Bora lá. Primeiro passo é que o brasileiro tem um terror quando o assunto é vendas. Espera aí, Bruno. Espera aí, Bruno. Você está falando de comunicação, você está falando de vendas. Preste muita atenção nisso. Muita atenção nisso. Ninguém vai te ensinar isso. Só eu tenho a coragem de olhar nos seus olhos e falar essa verdade nua e crua para você. O brasileiro tem aversão à vendas. É um verdadeiro terror à vendas. Se alguém vai vender alguma coisa para ele, ele fica ofendido. Olha, ele já se viu. A pessoa só quer me vender. Como se vender fosse uma coisa feia. Como se vender fosse uma enganação. Como se vender fosse uma espécie de ação imoral. E o brasileiro fica até ofendido com isso. Só que vender não é só você apresentar um produto para alguém. Eu quero te vender essa caneta. Então, eu vou empurrar essa caneta agora abaixo para você comprar ela e eu crescer em cima de você. É isso que as pessoas pensam. Mas vender é muito mais que isso. Quando você está em uma empresa, o que é que você está fazendo ali? Você está vendendo a sua hora. Você já é uma venda. Se você cobra barato ou caro, é uma questão da sua competência. Mas já é uma venda. Quando você é um líder dentro de uma empresa, você está vendendo as ações necessárias, as metas necessárias que o seu time precisa entregar. Você está vendendo a sua imagem pessoal. Você está vendendo a sua imagem profissional. Quando você conheceu a sua esposa ou o seu marido e você estava interessado nela ou nele, você estava fazendo uma venda. Não é isso? Você estava convencendo aquela pessoa de que você era a melhor opção para ela. Então, tudo é venda. E parece uma ofensa você se vender diante das pessoas. Preste atenção no cerne desse problema. Onde vai isso? Você ter sucesso no Brasil, principalmente hoje, infelizmente, é uma ofensa. Você falar que é bom em algo é uma ofensa. Você parece uma pessoa arrogante, prepotente, metida. Nossa, que pessoa metida. Porque você falou algo que você é bom. Porque você demonstrou que você fez algo bom, que você gerou determinado resultado. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é um problema que não existe. Aqui, você precisa dar um jeito de falar para as pessoas. Olha como que eu sou medíocre. Olha, pessoal, não precisam ficar bravos comigo, porque eu sou medíocre. Olha como que eu sou medíocre. As pessoas têm essa facilidade de falar dos seus defeitos, de falar dos seus problemas, de falar dos seus erros. Então, a dificuldade é absurda de mostrar o quanto elas são boas. E nós chegamos ao cerne da questão. Você está aí trabalhando há anos na mesma função e não consegue uma promoção. Enquanto vem alguém que consegue, é porque você não acredita que seja justo, ético e honesto. Você demonstrar o quanto você é bom. Então, você vira uma barra de ouro no fundo do oceano atlântico. Você é bom tecnicamente, você é comprometido, você é uma pessoa responsável, você é uma pessoa honesta. E tudo isso não serve para nada. Porque você não está transmitindo aquilo. Você acredita que transmitir isso é uma coisa imoral, é uma coisa ruim. Pois eu te digo, é justo, honesto e necessário que você mostre às pessoas o quanto você é bom. Quando eu falei para você aqui dos meus resultados, dois negócios que vão muito bem, obrigado. Crescemos, por exemplo, em um dos meus negócios, nós crescemos 272% no ano passado. Eu estou gravando essa aula aqui para você em 2023. Então, em 2022, nós crescemos 272%. Outro negócio, nós expandimos em sete vezes o nosso time. Nós trouxemos pessoas muito mais preparadas. Nós tivemos o melhor ano da empresa com o nosso faturamento. Então, quando eu te falo isso, se você se sentiu ofendido, Ah lá, já está se achando, né? Se você é dessas pessoas que pensou isso, provavelmente você não se vende bem. Provavelmente você não confia no seu taco. Provavelmente você não vai ter naturalidade para falar das coisas boas que você faz. Aí você chega em uma entrevista de emprego, por exemplo. Você vai até a fase final, porque você sabe fazer aquilo, você está pronto para fazer aquilo. Mas na fase final você não tem a coragem de se bancar e de acreditar em quem você é. Esse é o primeiro desafio que eu te convido a refletir fortemente e a vencê-lo. E é claro que aqui eu não estou falando de você ser uma pessoa pedante. É bem diferente você ser uma pessoa pedante. Você ser uma pessoa que transmite os seus resultados, as suas conquistas com naturalidade. Você ser uma pessoa pedante, isso sim é uma coisa ruim. Uma pessoa pedante, ela está o tempo inteiro buscando a atenção das pessoas. Olha como eu sou bom, olha como eu sou bom. Mas não é porque ela quer buscar um determinado resultado, é porque ela quer a aprovação das pessoas. Porque no fundo ela mesmo não se reconhece, não se aprova, então ela busca a aprovação dos outros o tempo todo. Não é esse caso aqui. Esse caso é que se você está lá na empresa, você é o gerente financeiro e você poupou esse mês 5% em taxas. Esses 5% poupados representam 600 mil reais em taxas bancárias, em juros, em IOF, seja lá o que for. Então você fez isso, você vai chegar no CEO, no CFO, no seu chefe e você vai falar assim, olha só, esse mês eu tomei a ação XYZ, as negociações XYZ, nós reduzimos em X% e isso significa 600 mil reais. Esse é o resultado desse mês. Ponto. Você faz aquilo porque você sabe que você fez aquilo. Sabe? Tem gente que tem medo disso. Então para com isso. Quando alguém vier vender alguma coisa para você, eu quero te convidar a começar a colocar isso em prática. Você está passando em frente a uma loja lá da Casas Bahia, por exemplo, né? Casas Bahia, você está passando em frente a uma loja da Casas Bahia. Algumas lojas, não só dessa varediça, mas de várias outras, você está passando em frente, alguns vendedores te falam, bom dia! Super agradável. Algumas pessoas olham para aquele bom dia e falam assim, está me dando esse bom dia porque ele quer me vender. Nem vou dar o bom dia direito, senão ele vai empolgar e vai me chamar para me vender alguma coisa, como se fosse uma ofensa. Você vai fazer diferente. Vai passar... Quando o vendedor lá da Casas Bahia, por exemplo, vai falar, bom dia! Você vai olhar para ele e vai falar, bom dia! E se ele te oferecer alguma coisa, você vai falar, hoje eu não quero. Muito obrigado. Sem se sentir ofendido com aquilo, mas entendendo que ele está fazendo o trabalho dele. porque se você precisa de um liquidificador, você chega lá na sua casa, você vai fazer uma papinha para o seu filho, por exemplo, uma sopa para o seu filho, porque está gripado, você quer fazer uma sopa para ele. Chega lá, quebrou o seu liquidificador. Sem o liquidificador, você não vai conseguir fazer sopa. Então, se esse vendedor te oferece um liquidificador, você vai falar, olha, muito obrigado, eu preciso disso. Entende isso, pessoal. Você que está olhando aqui para mim, comece a gostar que as pessoas vendam para você. Comece a gostar disso. Porque você vai começar a gostar de vender para os outros. Pessoas bem-sucedidas adoram vender. Vender as suas imagens, quem elas são. Vender os seus talentos. Então, esse é o primeiro ponto. Vença esse terror aí que o brasileiro médio tem quando o assunto é menos. Segundo passo, decida ser um bom comunicador. Você precisa tomar decisão. Quando eu mudei a minha vida radicalmente, quando eu cheguei ao limiar da dor, que eu comecei a entender o que eu falei, olha, eu não me comunico bem. As pessoas chegam depois de mim aqui na empresa, são mais valorizadas que eu. Se você não sabe da minha história, eu era gerente de RH. Quando eu era gerente de RH, eu tinha acesso ao salário de todo mundo. E eu via pessoas chegando assim, olha, depois de mim. E ganhando o mesmo tanto que eu. No ano seguinte, já está ganhando mais do que eu. E eu continuava lá. Me esforçando, me esforçando, me esforçando. Estudando, estudando, estudando. Tecnicamente bom pra caramba. Mas cadê o meu reconhecimento? Por que eu não tinha? E aquelas pessoas tinham? Porque eu era um péssimo comunicador. Eu tinha medo de falar com os diretores. Eu preferia não falar nada. Se eu passasse um mês sem estar na sala dos diretores, estava ótimo pra mim. Eu via cada conversa com a chefia, com a direção, como uma ameaça pra mim. Nossa, eu vou travar, eu não vou saber o que falar. Eles vão ver o quanto eu sou inseguro. Eu preferia não falar. Agora, você acha mesmo que quem não é visto é lembrado? Não. Quem não é visto não é lembrado. Depois que eu virei essa chave, eu comecei a gostar de qualquer oportunidade que eu tinha, de estar lá na sala da direção, falando sobre os desafios do nosso trabalho, as medidas que podem ser tomadas. As opções que nós temos. E falando aquilo com convicção, falando aquilo com naturalidade, com espontaneidade, questionando o que tinha que ser questionado, perguntando o que tinha que ser perguntado. Porque eu comecei a gostar daquele negócio. Eu estava decidido a gostar de ser um bom comunicador. E você precisa tomar essa decisão. A comunicação, a boa comunicação, ela vem sempre de uma decisão de você ser um bom comunicador. É quando você olha para os seus resultados atuais, lembra das situações que eu descrevi aqui no começo dessa conversa? Se você se identificou com alguma delas, você deve olhar para elas e dizer, chega, isso aqui não é mais parte da minha vida. Como profissional, como ser humano, eu mereço muito mais que isso. Esse chega, esse chega, não é só da boca para fora. Esse chega, ele vem carregado de energia, de força. É uma espécie de alavanca que vai te colocar em direção ao seu próximo nível. É só depois desse chega, dessa decisão que você toma, de fazer o que tiver que ser feito para ser um bom comunicador, que de fato o seu cérebro te coloca no caminho de ser um bom comunicador. Esse é o segundo passo. O terceiro passo aqui de uma boa comunicação é você ser claro e objetivo. Os bons líderes são concisos naquilo que eles vão falar. Eles têm objetividade. Eles não falam com as pessoas enchendo as pessoas de detalhes desnecessários. Eles não falam com as pessoas com um conteúdo técnico demais, deixa todo mundo cansado, confuso. E também eles não ficam falando de forma genérica demais, onde as pessoas não entendem muito bem aquilo que eles querem dizer. O bom comunicador é claro, direto e conciso. Ele fala os temas realmente importantes para aquela conversa. E se as pessoas tiverem dúvida, elas vão perguntar para eles. Você precisa trabalhar essa competência. Ao mesmo tempo em que você é objetivo, você é claro. O bom comunicador não é aquele que fala as palavras mais bonitas, mas é aquele que reúne as melhores palavras de maneira simples e eficaz. E eu não estou falando aqui de simplista ou simplório. Você falar palavras erradas e assim por diante. Esse é o terceiro passo, seja claro e objetivo. O quarto passo é que você tenha, presta atenção nisso que isso é importante, você tenha um saldo emocional positivo no seu relacionamento com as pessoas. A comunicação não é só o que você fala, é o que você faz. A comunicação é muito mais do que as suas palavras. A comunicação é tudo o que você transmite. A sua roupa é importante, mas é claro que é importante. Algumas pessoas desenvolveram essa crença de que a minha roupa ou o meu cabelo, a cor do meu cabelo ou sei lá o que for, não diz nada sobre mim, sobre a pessoa que eu sou, sobre o meu caráter. Por isso eu posso andar do jeito que eu quiser, vestindo do jeito que eu quiser. Olha, essas coisas não dizem mesmo sobre o seu caráter. Claro que não. Mas as pessoas vão te julgar por elas. Você não tem a menor dúvida disso. Nós somos seres que somos guiados, impactados de forma primária por imagens. O que você vê te impacta. Se você é um advogado de uma multinacional, você vai negociar com os funcionários que estão em greve, lá da operação, lá do chão de fábrica. Você chega lá com um terno italiano de 5 mil dólares e já vem aquele advogado chato, playboy, encheu o saco. Vai tirar o seu blazer, vai abrir um pouco a sua camisa, você vai dobrar as mangas. E aí sim você vai lá falar com ele. Então você estar adequadamente vestido para transmitir a imagem que você quer transmitir é fundamental. Se você quer transmitir uma imagem de um líder para o seu time, você tem que estar vestido como um líder se veste. Murilo, mas eu uso uniforme. Tá bom. Se você é homem, você usa um uniforme bem passado, uma calça bem cuidada, um sapato limpo. Não estou falando de roupa, cara. Se é uma camisa, você pelo menos coloca a camisa por dentro. Pronto. Você já está se transmitindo uma imagem que você quer. Então a sua aparência, eu falo do seu cabelo, da sua barba, se você for mulher, da sua maquiagem, da sua roupa. Ela está transmitindo uma mensagem e essa mensagem não pode estar incongruente com os seus objetivos na vida. Você já pensou se eu estivesse falando aqui com você sobre comunicação e eu estivesse aqui com uma camiseta regata e um boné para trás? Claro, você provavelmente não ia me dar atenção. Eu ia chegar no começo do vídeo e ia falar, peraí, alguma coisa não está batendo aqui, né? Esse cara está falando de liderança, comunicação, vai estar com uma camiseta regata, um boné para trás. Mas tem alguma coisa errada aí, né? Deixa eu sair desse vídeo aqui. Então a aparência é importante sim. E o seu relacionamento com as pessoas depende, claro, do que você está transmitindo. O que você está transmitindo começa pela sua aparência. Agora, é claro que não é só a sua aparência. Você precisa também investir na qualidade do seu relacionamento com as pessoas. Essa qualidade acontece pela sua gentileza e pela ajuda, a contribuição, a geração de valor que você dá para elas. Exemplo, você é um líder. Você é um líder, você quer ser respeitado, você quer ser reconhecido, você quer ter um time motivado, um time que ouve quando você fala. Então você começa a se vestir um pouco melhor, você começa a prestar mais atenção na sua aparência, na sua imagem pessoal e profissional. E agora você começa a gerar valor para as pessoas. Como é que você faz isso? Você pode, por exemplo, ver uma dificuldade que elas estão tendo e pode ajudá-las. Você pode ensinar alguma coisa para aquelas pessoas. Como líder isso é muito mais fácil. Você está sempre ensinando. Líderes são professores. Você está sempre ensinando. Você está ensinando coisa técnica, você está ensinando valores éticos, morais, comportamentos que vão guiar aquela pessoa, não só na empresa, mas para o resto da vida profissional dela. Isso é importante. Você também pode gerar valor para as pessoas simplesmente sendo agradável. Você chega no ambiente de trabalho e, se você não faz questão de sequer dar um sorriso para alguém apertar a sua mão e dizer bom dia, e aí, como é com as coisas, tudo bem? Se você não faz questão de, por exemplo, passar e dar um sorriso e dizer bom dia, pessoal. Você está criando uma imagem de quem não se importa com elas. O teu saldo emocional naquele relacionamento começa a ficar negativo. Você só chama as pessoas para cobrar, para exigir, para corrigir. E você não chama as pessoas para reconhecer, dar um suporte, incentivar, acreditar. O teu saldo emocional naquele relacionamento vai caindo. Daqui a pouco você está pagando o juro. Qual é o juros do relacionamento ruim com as pessoas? Ora, as pessoas deixam de querer te ajudar. Se o juros estiver muito alto, elas vão querer prejudicar você. Os juros de um relacionamento ruim, por exemplo, é você precisar de que a pessoa fique meia horinha junto com você ali para resolver uma coisa e ela fala, ah, não, hoje não dá. Eu tenho coisa mais importante para fazer. É você pedir uma informação para ela. Ela sabe daquela informação, mas é uma informação que ela não deveria te passar. Ah, mas também não vai prejudicar em nada se ela te passar, mas o teu saldo está negativo com ela. E o que ela faz? Não, eu não posso fazer isso para você. Então, você vai percebendo tudo isso. Exemplo, esses dias eu fui a uma determinada instituição, eu não vou falar qual é, e eu precisava resolver um problema que era da minha esposa, não meu. Essa instituição tem uma regra, claro, olha, eu só resolvo o problema da pessoa. Não pode ser uma liderança, não. Mas eu cheguei naquele lugar, com a certidão de casamento, com o documento da minha esposa no meu celular. E antes de falar qualquer coisa, eu cheguei soidente, passando naturalidade e confiança. Olá, fulano, li o nome dele no crachá. Tudo bem, fulano? Tudo jóia. Pô, está chovendo bastante esses dias, né? Que coisa boa, fazia tempo que não chovia, né? Não é, fulano? Você mora por aqui mesmo, fulano? Ah, eu moro no bairro tal. Pô, mas que legal, bicho. A minha prima lá, fulano de tal, mora naquele mesmo bairro. A gente vai conversando, né? Ou seja, eu estou criando ali com ele um relacionamento. Estou criando com ele um relacionamento. Aí depois de quebrar o dinheiro por um minuto e meio, no máximo, né? Você não está enrolando aquela pessoa. Por um minuto e meio ali. Eu falei, cara, eu preciso de uma ajuda tua. A minha esposa estava com esse probleminha, que era um problema realmente muito simples. Ela estava com esse probleminha. Só que o seguinte, nós temos dois bebês lá em casa. Para ela sair de casa está muito complicado. Como é uma questão bem simples, eu vim ver se você não consegue solucionar isso, porque para ela sair de casa da mente isso. Aí ele olhou para mim, nos meus olhos e falou, cara, eu não poderia fazer isso. Mas como é uma coisa muito simples, passa aí esses documentos que eu vou ajeitar isso. Passa o teu documento aí, passa o dela, para o meu pai, lê, eu conferir. Então, beleza. Ela ajustou lá para mim, pronto. Então, você vê que uma atitude onde eu criei relacionamento, um relacionamento positivo com aquela pessoa, simplesmente por ter sido agradável com ela, poupou da minha vida pelo menos meio dia de vida. Porque eu teria que fazer todo um ajuste com a minha esposa, a gente tinha recém-nascido lá em casa. Só para a minha esposa ir lá para o cara mudar uma letra no nome dela. Então, quando você cria um saldo positivo, você começa a ver se a comunicação não se trata do que você fala. Você vai fazer um monte de cursinhos de oratória e achar que vai resolver teu problema. Eles vão te ensinar como falar em público, qual é a postura ideal, qual é o tom de voz ideal, onde as suas mãos devem ficar, se elas devem ficar assim, se você deve gesticular somente na vertical, a sua dicção, a sua pronúncia das palavras. É isso que eles vão te ensinar. Isso não vai resolver a sua vida no dia a dia. Por quê? Porque as técnicas de oratória são irrelevantes para os problemas que nós mencionamos no começo da aula. Murilo, eu travo diante do meu chefe. Que técnica de oratória você vai usar se você travou ali? É um problema muito maior do que uma simples técnica emocional pode resolver. Você percebe que esses passos que eu estou te trazendo, ele tem uma lógica. E esse passo aqui nós estamos discutindo de você criar um saldo positivo no relacionamento com as outras pessoas. Você cria um saldo positivo, então, com tudo isso que eu falei, e prestando atenção sempre na sua expressão. Como é que você está se expressando? Você está falando uma coisa com os seus lábios e a sua expressão diz outra? Exemplo, fulano, eu estou super feliz com o seu trabalho. Peraí, está uma coisa errada. Sua palavra fala uma coisa, mas a sua expressão fala outra? É diferente de você falar, fulano, eu estou super feliz com o seu trabalho. Isso é bem diferente, não é? A expressão foi congruente com a palavra. E você começa a prestar atenção nisso, você já faz uma grande diferença para ser um comunicador magnético. E o quinto passo aqui é você aplicar o método IC3. Lembra que eu te falei que eu virei a chave da minha comunicação? Depois que eu virei a chave, por exemplo, no ano seguinte eu dobrei o meu salário, no ano seguinte eu abri o meu próprio negócio, porque eu virei a chave. Agora, essa chave que eu virei, nos últimos 10 anos para cá, eu construí um método que representa essa chave. Esse método consiste no método IC3. E de intenção, você precisa, quando for falar com alguém, com qualquer pessoa que seja, você precisa ter claro a sua intenção. E ter claro é assim, ó, o que eu quero que aconteça nessa conversa? Qual é o objetivo que eu tenho nessa conversa? E quando você definir isso, você começa a se perguntar assim, como é que eu vou saber que essa conversa deu certo? Quais são as evidências que eu vou ter? Nós somos seres linguísticos? E a nossa linguagem é aguçada e ela é ativada por imagens. E quando você coloca claro na sua cabeça a pergunta, como é que eu vou saber que essa conversa deu certo? Que eu atingi o meu objetivo nessa conversa? O que é que eu vou ouvir dessa pessoa? O que é que eu vou sentir? O que é que eu vou ver essa pessoa fazer? Isso é a intenção. Depois você vai para o primeiro C do nosso método. Consciência. É você estar ciente dos recursos que você tem naquele momento para se comunicar com ela. Você criar uma conexão com ela, que é o próximo passo, é o segundo C. Se você está enfrentando resistência em alguém, isso é responsabilidade sua. E você pode criar, eliminar essa resistência e criar uma conexão com essa pessoa usando as técnicas certas. Porque eu ensino no meu método IC3. E o último C é o contexto. É você aprender a entender o melhor momento para falar o que você quer falar. Você pega o ambiente, você pega o cenário, você pega o estado emocional daquela pessoa, reúne isso, tem uma forma que eu te ensino isso, você reúne tudo isso e você tem um timing para falar as coisas certas. Você bate comigo que tem coisa que é a coisa certa a ser falada para a pessoa certa a ser falada, mas no momento errado. Tem coisa que é o momento certo a ser falada, mas não é a coisa certa a ser falada para a pessoa certa. Tem coisa que é o momento certo, é a coisa certa a ser falada, mas não é para aquela pessoa que você vai falar. E tudo isso, então, é o contexto. Se você acredita que essa aula tenha sido útil para elevar a sua consciência e começar a ser um comunicador, preste atenção aqui. Eu preparei para você uma apresentação gratuita, onde eu mostro passo a passo como aplicar o método IC3 para começar a ter muito resultado na tua vida, como profissional, como líder, como ser humano. Você já pensou se com uma técnica de comunicação você ganha meio dia de vida? Como esse exemplo que eu te dei, uma coisa que eu fiz, coisa aparentemente simples que as pessoas não fazem. Quanto tempo você vai ganhar? Quanto resultado você vai ganhar? Quantos relacionamentos você vai fazer? Quanto respeito da sua equipe você vai conquistar? Por exemplo, vou te mostrar tudo isso nessa apresentação gratuita. É só clicar aqui embaixo na descrição, tem um link. Esse link você vai clicar e ele vai te levar para essa página onde tem esse vídeo que eu te explico tudo isso em uma apresentação gratuita. Espero que essa aula tenha sido útil. Clique aqui na descrição. Boa apresentação para você. Nos vemos em breve.